DJ Jesus, a sensação de areias Senhoritas, sentimentos É impossível esquecer teus beijos E a noite que a gente fez amor Não consigo mais controlar meu desejo de amor Vem me beijar, basta só me dizer que sim Vem me beijar, que hoje a noite promete Vem me beijar, que eu tô afim Minha boca só quer beijar você Só você DJ Jesus, a sensação de areias É impossível esquecer teus beijos E a noite que a gente fez amor Não consigo mais controlar meu desejo de amor Vem me beijar, basta só me dizer que sim Vem me beijar, que hoje a noite promete Vem me beijar, que eu tô afim Minha boca só quer beijar você Só você O teu sorriso, o teu cheiro é quem me dá prazer Eu só quero você Eu só quero você Fica comigo Fica comigo Fica comigo Fica comigo Vem me beijar, basta só me dizer que sim Vem me beijar, que hoje a noite promete Vem me beijar, que eu tô afim Minha boca só quer beijar você Só você Só você Só você Só nós Só você